Alunas do curso de Bombeiro Civil aqui, fazendo uma aula prática, para escolher realizar aqui exatamente no Complexo Turístico Balaiada, aqui na Praça do Quinto Caxias, parte prática aqui do curso. É tudo muito real, não é, legal? Toda a atividade precisa ser registrada como parte das atividades do curso, para que nós possam realizar com êxito, né?